Então, ó, hoje o nosso encontro é totalmente ativo, você precisa falar comigo e repetir comigo. Então, por que a gente tem medo dos sons do francês? Por que a gente acha que os sons do francês são assustadores, ou porque acha que vai demorar muito tempo? Quais são os sons que, de fato, você tem que entender que são diferentes e entender o caminho para pronunciar esses sons? E depois, como praticar, né? Porque não adianta nada você saber, mas não fazer nada com isso. Então, a primeira coisa é por que temos medo deles? Às vezes a gente não sabe nem de onde vem o nosso medo. Aliás, em geral, a gente não entende muito o lugar do medo. E quando eu falo medo, pode ser insegurança, pode ser medo, pode ser um pouco de ansiedade, introduzir os sons, essas coisas todas. Por que que aparece isso? Porque a gente tá falando aqui de uma coisa diferente do seu cotidiano, diferente das suas referências. Então, é importante que você saiba que a diferença assusta e gera medo. Mas esse medo, ele não é fundamentado em grandíssimas diferenças. Sei lá, não sei se é o coreano, chinês, eu acho que são línguas tonais, né? Que, por exemplo, você fala o, ou o, ou o, ou o, sei lá, nem sei fazer. Isso significa coisas completamente diferentes. Ou eu lembro também de uma língua que se chama coça. É, coça, coça, nem sei fazer. Que tem um som que é, isso é um som da língua. É uma língua falada, um dialeto falado na África do Sul. Então, em relação ao francês e português, não vão ter essas diferenças tão grandes. Mas o que é diferente gera esse medo, gera susto, gera insegurança. Então, como que a gente vence isso? Pra gente vencer esse medo, pra gente surmonter, em francês, a gente falaria assim, Surmonter, surmonter la peur, a gente ultrapassar. É legal essa palavra em francês, surmonter, significa ultrapassar, né? Então, pra gente surmonter la peur, a gente precisa de conhecimento. Mas qual conhecimento? Não é saber dizer cada som, é ter referência. Então, pra vencer, surmonter la peur, o medo, precisa-se, precisa ampliar as suas referências. Ter referência. Referências. Aí estamos. Ampliar as referências. Isso significa escutar. Muito francês. Quanto mais você escutar, mais você vai ter o repertório daqueles sons. Eu não escuto muito chinês, ou coreano, ou essas línguas. Então, por isso, pra mim, parece tudo esquisito. E aí, me assusta. Se você me falar, você tem que falar em dois meses chinês. Cara, vou ficar assustada. A diferença assusta. Pra vencer esse medo, e não ceder à tentação do medo, que é ficar no meu lugar, ficar num lugar conhecido e confortável, a gente precisa ampliar as referências. Escutar muito, 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 muito francês. Só que só escutar, não vai fazer você melhorar o som do francês. Você precisa repetir. Criar o hábito de repetir tudo aquilo que você escuta. Agora, quais são os sons que, de fato, eu preciso dar um pouco mais de atenção? Porque a gente fala, ah, os sons do francês são difíceis. Isso é difícil. Não, não é. Os sons do francês é muito genérico. É como quando vocês me perguntam, os franceses são legais? Cara, não sei. Tem francês legal, tem francês que é um corre. Generalização de qualquer tipo sempre vai ser prejudicial. O que a gente precisa fazer? Então, ao invés de generalizar os sons do francês, les sons de francês, a gente vai entender quais são os sons que são diferentes. Porque nem todos os sons vão ser diferentes. Quais são os sons que são diferentes entre o francês e o português? Eu vou começar com as vogais. Em francês, as vogais, a gente fala le voielle. Le voielle, tá? Como se eu pronunciasse assim, ó. Voielle. Para o som no L. Voielle. Voielle. Le voielle. Vou escrever tudo junto, tá? Que é uma forma de você lembrar e saber mais ou menos como é a pronúncia disso. Le voielle. Então, as vogais. Quais são as vogais que são diferentes? A gente tem A, ã, I, O. Eita. O, I. Essas são todas as vogais, né? Em português. Quais dessas soam diferentes? Eu vou fazer o som de novo. E eu vou usar alguma palavra com cada uma das vogais. Vou usar a. Ami. Árba. Não pensa no R. Pensa no A. Então, amie. Árba. Amie. Amie. Regina. Gostei. Amizade. Amie. Amie. Bom. Acho que já tá bom de palavras. Então, bom. Chegamos à conclusão de que o A tem o mesmo som entre o francês e o português. Vou pôr um azulzinho aqui. Agora, a segunda letra. ã. ã. Bom, essa aqui claramente é diferente. Vou colocar um rosa. Tascar um rosa nele. ã. Vamos com palavras que tenham essa letra. O cara colocou a palavra amor. Significa apaixonado. A gente tem o A aqui. E a gente vê que o E, U vai ter som de ã. ã. Igualzinho à letra. Já te explico como fazer esse som. ã. Rota. Ó, outra palavra. ã. Então, muitas vezes, D, U vai ter esse som. Só não vai ter esse som quando tem um R depois e é o final de uma palavra, tá? Pã. Mas eu vou falar disso mais pra frente. F. Ó, outra lá. Ah, mas então sempre tem que ter o U do final? Não. Não. Por exemplo, J. Eu, em francês. ã. Então, claramente, essa é uma letra que vai ter um som diferente. I e O. Já vou adiantar só pra gente ganhar tempo aqui na aula. I e O vão ser idênticas entre o francês e o português. Então, a gente viu aqui a palavra AMI, né? Então, o I tem o mesmo som no francês e no português. É claro que se tiver um N, vai ficar um som anasalado. Aí, o som vai mudar. Mas a gente não tá falando disso aqui. É IDEO ou idiot no feminino. Então, só pra dar alguns exemplos aqui com a letra I. O, O, Ovala, O, Ibla. Então, O tem o mesmo som de O, com O fechado. Não é O, é O, O. E aí, o último, I. Então, se eu olhar só pras vogais, na verdade, eu começo a perceber que não são todas as vogais que eu tenho que aprender, que na verdade, só duas das cinco são diferentes. I, aí é um som bem diferente, né? Do português e do francês. Então, deixa eu pensar aqui. São três palavrinhas. Li, tipo, lido, bebido, visto. Enfim, só pra vocês verem algumas ideias aqui. Bom, o que é que a gente faz? Quando você encontra um som diferente entre o francês e o português, ao invés de você só querer descobrir como é que pronuncia esse som, repetindo um professor e ouvindo. Então, quando eu tenho aqui letras que são diferentes, fonemas, eu gosto mais de falar de fonemas, porque as letras representam um som. Em cada língua, elas vão representar um som diferente, que vai ser feito de uma forma, talvez, um pouquinho diferente. Ao invés de você ficar só ouvindo um professor e tentando decorar isso, um dia sair certo, eu preciso que você teste e tente fazer junto. Se você não testar e não fizer junto, você não vai criar o conhecimento do percurso que você tem que fazer. O que a Elida tá falando? É porque quando a gente fala de sons de uma língua, existem coisas que você tem que fazer de uma forma um pouco diferente do que você tá habituado. E é isso que gera o medo. É porque você vai ter que fazer o biquinho do francês, é porque você vai ter que fazer, talvez, uma cara um pouco diferente, um sorriso, abrir a boca, fechar a boca. Que nem em inglês tem aquele som. V, V. Que é muito estranho pra gente ter que colocar a língua entre os dentes. Bom, em francês não tem esse som. Mas tem o biquinho, por exemplo. U, VU. E aí, às vezes, pode gerar uma certa angústia, preocupação, um estranhamento de você produzir um som diferente. E como é que isso vai passar? De novo, voltando ao que a gente começou a falar lá em cima. Ampliando as referências.